Fala toda a verdade não ofende Mesmo que eu tente Não sou o mesmo de sempre Você quem quis me mudar Não foi intenção magoar Te amar era algo a mais Porque te ter era o meu graz O que eu sinto ao te tocar Nada me calou pra não machucar Finalmente sou o que você pediu Foi um risco que você não viu As coisas mudam demais Nunca foram normais Com tantos erros banais e racionais Nada que eu diga para melhorar Tente seguir, achar alguém pra te amar O que eu fiz foi ouvir você E não errar onde sempre errei Eu agora sou outro Eu sou outra versão Outra versão Finalmente sou o que você pediu Foi um risco que você não viu Foi um risco que você não viu Finalmente sou o que você pediu Foi um risco que você não viu O que eu fiz foi ouvir você E não errar onde sempre errei O que eu fiz foi ouvir você E não errar onde sempre errei Eu agora sou outro Eu sou outra versão Outra versão Finalmente sou o que você pediu O que eu fiz foi ouvir você E não errar onde sempre errei Foi um risco que você não viu Foi um risco que você não viu Finalmente sou o que você pediu Finalmente sou o que você pediu O que eu fiz foi ouvir você E não errar onde sempre errei Onde sempre errei, eu agora sou outro Eu sou outra versão, outra versão Finalmente, sou o que você pediu Foi um risco que você não viu Finalmente, sou o que você pediu Foi um risco que você não viu